MÚSICA Você foi chamado aqui hoje, pois estamos diante de um problema. MÚSICA Eles são a perfeita definição de uma incógnita. Nossa única escolha de ação é combater força com força. A partir deste momento, meu programa é reativado. E estou passando o comando de todas as operações globais de campo a você. Recrute seus agentes dentre os melhores do mundo. Fronteiras e protocolos são irrelevantes. Devemos ser o escudo que protege o mundo civilizado daqueles que desejam prejudicá-lo. Não importa como nenhum de nossos inimigos ataque, nem atrás de qual defesa eles escondam. A equipe Rainbow deve estar pronta. MÚSICA 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 Você terá a experiência de 10 cenários antiterroristas básicos antes de ser destacado para a missão. Repórter-se para a base SAS em Hereford. Você deverá infiltrar-se em um simulador de combate e eliminar os inimigos. No combate a curta distância, os agentes devem mostrar o instinto para localizar e identificar ameaças e oportunidades. Proteja a área após fazer uma varredura cuidadosamente. Aqui, você enfrentará um inimigo treinado, equipado com armas e explosivos militares. Não pare até neutralizar o inimigo. Você terá que confiar em táticas de sigilo básicas e em sua habilidade de não se expor ao inimigo e usar o ambiente a seu favor. Elimine os terroristas. Lançando granada cegadora! Lançando granada! Lançando granada! O que é isso? E aí vem ele. E aí 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 Nossos aliados foram eliminados. Eliminem todos os terroristas. Nossos aliados foram eliminados. Nossos aliados foram eliminados. Sem munição! Nossos aliados foram eliminados. 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 Depende de depois! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.